Estou namorando um homem 36 anos mais velho com a dica para não importar com as críticas, gente. Eu recebi, ainda recebo muita crítica, mas eu não sei se eu tô tão ocupada com outras coisas que nem dá pra preocupar com a opinião alheia. E você também não deve se preocupar. Você tá feliz no seu relacionamento? Ele te ama, ele te respeita, ele te trata bem? Então, gente, é isso que importa, porque eu tô super feliz, eu sou super respeitada, eu sou super amada e eu me sinto muito feliz e nem importa. Olha, gente, nem preocupem em mandar que hoje mesmo alguém postou a nossa foto no site e me marcaram, eu fui dar uma olhadinha nos comentários. Fiquei impressionada, assim, como que a pessoa perde tempo fazendo esse tipo de comentário. Então, nem ligo, e você também não deve ligar, vai ser feliz, a gente é super bem resolvido. E aí